Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca Pra loja feita de pescador pra pescador, loja Espaço Pesca em www.espaçopesca.com.br Dá uma olhada na novidade que eu trouxe pra vocês, galera que curte aí pescaria de mar, plataforma, mar aberto Olha que popper top demais pessoal, vou virar ela aqui, olha a pintura dessa popper E isso aqui, pra quem gosta dessas pescarias de mar aberto, essa é a Popó 180 Popper Popó 180, bocarra legal, espalha uma água do caramba Isso aqui arrebenta, tava conversando com o pessoal da Dojo O pessoal tá arrebentando com isso aqui no Rio de Janeiro, viu pessoal Mas pegando peixe adoidado, essa aqui imita um pouco, vai O dourado, né, as cores do dourado Isso aqui eu achei linda, 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 linda As características dessa isca aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Depois eu vou abrir as duas pra mostrar pra vocês também Popper Popó, tá, 180 milímetros, ou seja, 18 centímetros Pesa 90 gramas, certo? Carateias 4 ou 5 pra ser usada É muito bacana, deixa eu abrir essas duas aqui só pra vocês verem as cores também Vale muito a pena, a galera tá arrebentando nessas iscas aqui Essa aqui é outra cor, deixa eu tirar aqui a caixinha Deixa eu abrir essa outra aqui pra vocês também verem a cor Porque eu achei a pintura assim fenomenal O detalhe, o carinho pra fazer essas iscas Meu, olha só, dá uma olhada Olha aqui, isca top demais da conta Ó, fantástica, né, fantástica, fantástica Olha só, que espetáculo de isca Olha o detalhe dessa isca Detalhe da pintura Mas é muito bonita Vou botar até assim pra ficar Diferente pra vocês conseguirem ver, ó E essa aqui Tem várias cores, tá, pessoal? Tem várias e várias cores Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês conhecerem Mas olha que espetáculo de isca, pessoal É simplesmente formidável Popper Popó Centio e oitenta Maravilha de isca Pra você fazer essas pescarias de mar Vai dar o que falar Espero que vocês tenham gostado da isca Essa isca eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado demais da conta Popper Popó Olha que fantástica essa isca Ô, isca bonita pra dedão E pega piche demais Até o próximo vídeo Se você tem gostado do vídeo Não deixa de deixar aquele joinha pra gente E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Valeu!